Alô boy! Ei, John Famosinho Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no banheiro do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta De quem tinha mais saudade Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela, fiz besteira E hoje só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa, me grita Me liga, tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela, fiz besteira E hoje só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa, me grita Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida